Olá aluno, sou Juliana Arcanjo, professora de matemática e estive com vocês nas últimas aulas. Não perca tempo, pegue seu caderno, seu lápis e vamos estudar. Vem comigo. A aula de hoje nós vamos estudar sobre unidades de medidas. Você já ouviu falar? Vamos lá. O que é medir? Medir uma grandeza é compará-la com outra de mesma natureza, estabelecida como uma unidade de medida. Ficou muito vago, né? Vamos exemplo. Exemplo. Fica melhor. Temos aqui um segmento AB e eu quero medir, mas neste momento eu não estou com nenhuma trena, nenhuma régua, nenhum instrumento de medida. Eu estou com uma corda. E essa corda eu vou dizer que a unidade dela é U. Por ela eu vou medir esse segmento AB. Então eu vou colocar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete unidades. Consegui medir, muito bem. Consegui agora um parâmetro. Esse segmento AB tem sete unidades de medidas. Tudo bem aí? Foi bem fácil? Vamos lá. Agora aqui eu tenho a imagem do campus de Ipujuca, do Instituto Federal. E a foto retirada de uma câmera de satélite estava numa distância de 276 metros. Então a unidade de medida usada para tirar esta foto do campus de Ipujuca, do IFPE, foi de 76 metros. Metros para a unidade de medida. Vamos ver outro exemplo. Aqui eu tenho o GPS, aquele GPS que usamos no carro, para calcular aqui o percurso entre a cidade, o centro de Ipujuca e o centro do carro. E o percurso pela rodovia PS60 teve uma distância de 18,4 quilômetros. Note que a unidade de medida agora foi quilômetros. Ok? Esse exemplo aqui. Esse exemplo eu abri o Google Earth, que é o Google Terra, para ver a imagem satélite ao vivo. E eu fui dando o zoom. À medida que a gente ia dando o zoom, a câmera do satélite ia aumentando a distância. Note que, veja como vai ficando. Vamos chegar até... vocês vão ver. Olha aí. A distância da câmara. Em que dimensão ela está chegando. Vamos passar agora mais e mais. Olha aí onde está chegando do centro ali da prefeitura de Ipujuca. Olha onde chegou. Atingiu a câmara de satélite. Note que a câmara começou bem. 400 metros de distância, 500 metros de distância, 5 mil metros, 5 mil quilômetros, 63 mil quilômetros. E aí foi aumentando e as unidades de medida também foram mudando. Ok? Então, unidade de medida, nós usamos aqui, é o metro. É a nossa principal unidade de medida. Só que o metro não fica sozinho, ele tem seus múltiplos. Acompanhe comigo a tabela. O metro, que é o símbolo M, e o múltiplo nós colocamos 10 elevado a 0. Por que 10 elevado a 0? Porque qualquer número com o expoente 0 é igual a 1. Então, 10 elevado a 0 significa 1 metro. Já o decâmetro é 10 vezes 1 metro. Deca, 10. Então, 10 vezes 1 metro significa 10 metro. O hectômetro é 100 vezes 1 metro. Note que sempre eu estou multiplicando de 10 em 10. Por isso que a potência vai 0, 1, 2, 3. O quilômetro é igual a 1.000 metros. Note que 1.000 é 10 elevado a terceira potência, ou ao cubo. E o megametro, que é o M, M, 10 elevado a sexta potência. Tem 1 milhão de metros. E assim vai. Temos o terametro, o petrametro, exametro, zetametro e iotametro. São distâncias extraordinárias. Ok? Esses são os múltiplos do metro. Vamos ver outros exemplos. Atualmente, processadores e chips da Intel, elas produzem chips com a espessura de 14 nanômetros. O que significa isso? Significa que 14 metros dividido 1 bilhão de vezes. É tão fino que é menor do que a espessura de um fio de cabelo. Veja. Já nesse caso aí, é um número muito pequeno. Então, nós vamos ver agora os submúltiplos do metro. Metro, unidade principal. Submúltiplos. Começando pelo metro. 10 elevado a zero. E agora, o expoente vai ficando negativo. Por que negativo? Porque significa que eu estou dividindo por 10. De 10 em 10. É uma divisão. E quando dividimos por 10, imagine 1 dividido por 10. Aí vai ser 0,1. Então, o expoente é negativo. Olha aqui. 1 metro. Aí, 10 elevado a menos 1, 0,1 metros. Por que? 10 é 1 metro dividido em 10 partes. 10 centímetros. 10 elevado a menos 2. Você pega 1 metro e divide em 100 partes. Milímetro. Você vai pegar 1 metro e dividir em 1.000 partes. E depois, vemos o micrometro ou micrômetro. Pode ter essas duas pronúncias. Micrometro ou micrômetro. Depois, o nanômetro. Observe que o nanômetro é 10 elevado a menos 9. Menos 9 significa que você dividiu o metro 1 bilhão de vezes. Ok? E assim por diante. Mas vamos praticar um pouco? É hora de praticar. É hora de pegar o seu caderno agora. Vamos lá. Anos luz. O ano luz é uma unidade de medida de distância que corresponde à distância da luz no vácuo no intervalo de um ano. A luz faz esse percurso e essa distância dura cerca de um ano. Agora, vamos lá. Essa medida é de aproximadamente 9,6 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Mas eu quero agora que transforme esse quilômetro, essa medida, em metros. Como ficará? Observe. Eu coloquei a tabelinha para auxiliar aqui o cálculo. Eu quero transformar aquela medida em quilômetros em metros. 9,6 vezes 10 elevado a 12 em metros. Quilômetros. Olha ali na tabela. É 10 ao cubo, a terceira potência. Então, é vezes 10 elevado ao cubo. Sabemos que quando tem multiplicação de potência de mesma base, o 9,6 nós vamos repetir e a base 10 também. 9,6 repete. A base 10 também. E os expoentes, como a operação é multiplicação, nós vamos somar 12 mais 3. Então, é 10 elevado a 15 metros. Agora, isso aí é que unidade de medida, gente? Olha aí o petrametro. Certo? Vamos passar agora para outro exemplo. O micrômetro. O micrômetro é uma unidade de medida também. É 10 elevado a menos 6. Significa que o micrômetro é 1 metro dividido 1 milhão de vezes. Mas o micrômetro também é uma ferramenta de trabalho. Temos o micrômetro digital e o micrômetro manual. Ok? Vamos ver aqui. Qual a medida de comprimento em micrômetros de uma régua escolar de 30 centímetros? 30 centímetros. 1 centímetro é 1 metro dividido por 100. Então, é 0,01 metros. 30 centímetros dividido por 100 vai ficar 0,3 metros. Vamos lá. Isso em notação científica é 3 vezes 10 a menos 1. Ok? Vamos pegar a tabela para nos auxiliar. Eu quero transformar aqui em micrômetros. Micrômetros, olha ali, é 10 a menos 6. Então, o micrômetro, 10 elevado a menos 6. Eu quero agora transformar os 30 centímetros, que é 3 vezes 10 a menos 1, dividido por 10 a menos 6. Professora, por que dividido agora? Por que não multiplicar? Lembra que o expoente é negativo. O expoente negativo significa que você está dividindo cada vez mais por 10, dividindo, dividindo. Então, por isso que ali é uma divisão. Agora, na divisão de potências de mesma base, nós repetimos a base e subtraímos os expoentes. Faz uma subtração. Ficará menos 1, menos, menos 6. Eita, tem um joguinho de sinais. Olha aí, jogo de sinais. Fica menos 1, menos com menos mais, 6. Então, vai ficar 5. Ficará 3 vezes 10 elevado a quinta potência micrômetros. Transformei os 30 centímetros em micrômetros. Tudo bem aí? Mas o desafio da aula de hoje, para você treinar em casa, você vai descobrir. O fio de cabelo humano tem uma espessura de aproximadamente 0,00006 metros. Como seria essa medida em microns? Microns é o mesmo de micrômetros. Pega agora seu celular, enquadra ali no QR Code e calcule em casa. Nos encontraremos na próxima aula. Fique com Deus, fique na paz e até mais.